Tá vendo quem tá chegando aí? A nova Mercedes EQS 53 AMG, o cupê 100% elétrico que esbanja esportividade e muito luxo. Quer conhecer mais detalhes desse bonitão aqui? É agora no Raio-X Net Motors. Simbora! Que carro maravilhoso e muito conforto. É uma pegada executiva esse carro, que é a série S da parte elétrica, da divisão elétrica da Mercedes. Se vocês pararem pra olhar onde eu tô, eu tô num jato executivo, eu tô num carro assim, num patamar muito superior. Vendo pelos bancos, tem até um encostinho bem fofinho aqui pra você se acomodar melhor. E também toda a comodidade, que vamos falar aqui de conforto, porque o carro tem ar-condicionado quadrizone. Cada zona tem o seu ar-condicionado e aqui também. E o acabamento do carro, não tenho o que falar, que é a linha S da Mercedes. Continua sendo linha S da Mercedes. Um ponto que eu quero comentar também pra vocês, é o que a Mercedes tá trazendo de tecnologia nessa versão. Que é o MB-UX, tem outras versões, mas bem-vindo ao Hyper Screen. Falar um pouco aqui da EQS 53 na parte frontal, aqui na parte da frente, não tem como ficar espantado com esse Hyper Screen. É isso mesmo, é como é chamado essa tela na Mercedes. E vem com a tecnologia MB-UX, que traz realidade aumentada e todo o sistema é como se fosse uma inteligência artificial que auxilia você no trajeto, em tudo, em tudo. Ele tem quatro modos de condução, que é a individual, que você configura de acordo com o que você achar melhor pro seu jeito. Tem o Comfort, o Sport e o Sport Plus, porque esse carro tem o DNA AMG. Tem esses botões que você controla toda a central multimídia e o botão onde liga o carro. É aqui esse botão que começa toda a magia. Olá Mercedes. Como posso ajudá-lo? Fechar persianas do teto. Estou fechando as persianas. E por mais que esse carro tenha essa caída Coupé, não é um sedã, é um Coupé, ele tem um big de um porta-mala. São 580 litros de espaço no porta-mala e também segue as dimensões aí, tamanho de roda, porque esse carro é muito grande. E a Mercedes traz também uma harmonização mais suave pro material aqui da EQS. Agora é tudo em microfibra. Traz aqui aquele conforto ao dirigir. Mas assim, eu não tenho mais nada pra falar desse carro. Eu acho que eu só tenho que curtir ele agora, tá? É isso aí. Opa! Você tá achando mesmo que eu vou levar você só pra passear? Deixa eu te perguntar aí, onde você tá me levando? O carro todo no mundo é tudo, é óbvio. Tem 158 cavalos e 97 quilos de torque. É, só que ele faz 3.8, 0,6. Que furada a produção! E até agora a gente tava no modo comfort, né? Exato. Acho que eu vou entrar aqui e não vou colocar nesse super esporte aqui. Pelo amor de Deus! Não faz isso comigo não. Preparado? Olha, até o som do carro muda. Olha, escuta. Bora? Vai! São mais de 3 metros aí, gente. Então, as rodas estão me ajudando a fazer essa curva. A rodar essa curva e entrar com tudo. Meu Deus do céu! Será que faz mais um pouquinho, ó? Renata, eu já virei uma tatuagem aqui nesse banco. Eu virei uma tatuagem nesse banco aqui, eu não saio mais aqui não. Vou falar pra você, você queria no conforto, a gente tá no small do esporte. Tá bem confortável aqui. E olha que sensação absurda de individualidade. Minha nossa senhora, eu vou ficar aqui até amanhã. Eu não, muito não. Que isso, cara. E faz curva. É boa curva? Muito bom de curva. E olha que é um carro pesado. São quantos quilos? 2.650 quilos. Que isso? 555 quilos. E eu falando que eu tinha que estar num executivo aqui. Aqui era uma viagem executiva, Renata. De executivo aqui não tem nada, meu filho. Ah, volta aqui, ó. Galera, se você quer ter esse carro na tua garagem, você vai ter que desembolsar um pouco mais de R$ 1.299.000. Eu quero agradecer à Mercedes por ceder esse carro pra gente fazer o teste. Renata Camargo, você me paga. Que experiência. Galera, esse foi mais um Raio-X Net Motors. Vai ter muito mais aí Raio-X com desafio e vai ter volta. Não, vai não. A volta vai ser eu na frente e você atrás de novo. Valeu, galera. Até breve.